Oi pessoal, tudo bom? Bom, eu vim falar pra vocês um pouco da minha vida Que pode ser que esteja acontecendo com você A gente não sabe, o YouTube tem tanta coisa, né? Então eu vou realmente me expor Vou abrir aqui um pouco pra vocês da minha vida Começando lá atrás, na minha infância Eu não fui criada pela minha mãe Nem pelo meu pai Pois a minha mãe, meia louca Engravidou sem pensar De uma pessoa que era casada E essa pessoa não me assumiu Mas quando eu tava com uns dois aninhos Minha mãe conheceu o meu pai que me registrou Mas também infelizmente não me criou Tenho muita consideração por ele Mas infelizmente ele não teve a oportunidade de me criar Porque quando eu era pequena ainda minha mãe se separou dele Então basicamente assim Eu fui criada de fato pela minha avó materna A minha avó materna, ela tinha um companheiro E esse companheiro dela, ele abusava de mim sexualmente Realmente é muito difícil falar isso Porque muitas pessoas Muitas pessoas elas criticam Acham que a criança tem culpa Quando na verdade o único culpado é o adulto Entendeu? Porque ele induz a criança Ele ameaça a criança E ele faz com que a criança não conte pra ninguém Por medo Por vergonha Por ele implantar na cabeça da criança Que ninguém vai acreditar nela Entendeu? Então A criança ela se sente tão oprimida Que era o meu caso Que não tem coragem de contar pra ninguém Entendeu? E ele me ameaçava nesse quesito E o abuso que eu sofri por ele Foi muito traumático pra mim Sabe? Muito, muito E as pessoas quando eu falo Quando eu falo isso Me julgam Entendeu? Ah, e por que você não falou antes? Na época Quando começou Eu tinha cerca de sete anos de idade E isso aconteceu até os meus quase onze anos Então foi muito tempo Né? Em que eu me sentia oprimida Onde eu sentia vontade de falar E tinha medo Tanto que Quando eu resolvi contar A minha avó Ela não acreditou Entendeu? Ela não acreditou em mim E ele fez todo aquele jogo Que eu era mentirosa Que eu tava inventando Entendeu? Porque eu tinha pedido uma bicicleta pra ele Ele disse que não ia comprar Ó, vê a imaginação do cara Então eu não tive Muita ação E até Aí a minha família caiu em cima Né? Aí pressionou minha avó Foi que ela se separou dele Mas por ela Ela não tinha se separado não Sabe? Ela não tinha deixado ele não Porque Ela acreditava nele E não em mim Entendeu? Ela quis dizer Que eu Insinuava pra ele Eu só tinha sete anos Quando tudo começou Pra vocês terem ideia Né? Mas assim Eu não julgo ela Isso é o pensamento dela Né? Isso afetou muito A minha vida Demais Né? Eu sempre tive o intuito De Não Vou sair Vou sair daqui Sabe? Eu vou viver a minha vida Então Eu nunca contava Pras pessoas O que de fato Tinha acontecido Comigo Né? Com isso sim É Juntou A A fase de começar A adolescência A fase de namorar Né? É A fase De começar A comer 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 Eu nunca fui uma pessoa Muito magra Né? Então Com essa Com esse abuso sexual Eu já não fiquei muito bem Né? Minha estrutura Psicológica Já não ficou Tão perfeita Digamos assim Por Não ter tido o apoio Da minha família Como realmente Era pra ter acontecido Né? É Eu assumo Que era pra eu ter Dito logo de cara Na primeira vez Mas Foi como eu disse a vocês O medo A vergonha Então É Observem Observem Os sinais Dos seus filhos Eu sei que Às vezes A gente não quer Falar Né? A gente não quer Ver A gente Tá observando Aquilo ali Mas não tá aceitando O que tá acontecendo Então gente Observem os seus filhos Observem a atitude Observem Todas as pessoas Da sua casa Seja mulher Ou seja homem Porque hoje Porque hoje Independente Pode ocorrer abuso De onde você Menos espera Tá? Então Investiguem Vão atrás Observem Prestem atenção Prestem atenção Né? A gente percebe Quando a criança Ela tá falando Uma verdade Ou quando ela Tá mentindo Leve essa criança Num psicólogo Tá? Se você não tiver Como Tá descobrindo Se você notar Qualquer coisa De diferente Tá? Investiguem E principalmente Acreditem No seu filho No seu sobrinho No coleguinha Do seu filho Vão a fundo Porque realmente É uma coisa Muito difícil Entendeu? Muito Muito difícil É... Com isso, né? Que afetou na minha vida É... Eu engravidei Do meu primeiro filho Aí eu fui pro Rio de Janeiro Pra casa da minha Da minha tia Né? Também sofri muito lá Porque ela queria Meio que mandar em mim E... Não queria deixar eu voltar Não queria que eu procurasse O pai do meu filho Tá? Eu sei que ele não Serve pra muita coisa Mas... É... Eu persisti Sofri muito lá Tive resguardo quebrado Né? Quando eu voltei Pouco tempo depois Eu graças a Deus Conheci meu esposo Que já tô aí Há sete anos Casada com ele Praticamente Vai fazer sete anos Agora em maio É... Nesses sete anos A gente perdeu O nosso filho O que me abalou muito Né? Que eu já falei aqui pra vocês Que eu tive depressão É... Você... Olha assim Ah não Vai viver Vai fazer Vai acontecer Vai ser feliz Você não sabe O que tá dentro da pessoa Tá? Então... Vamos julgar menos E amar mais Né? Vamos ficar atentos Aos sinais Das pessoas É... Se ela realmente Precisa de ajuda Dê ajuda Ofereça apoio Não critique Não julgue Tá? É tudo muito difícil Mas... Com muita paciência Muito amor Muita compreensão Muito acolhimento A gente consegue vencer aí Uma depressão Consegue vencer um trauma É... De um abuso sexual Tá bom? Então... Vamos prestar mais atenção Certo? Um beijo Tchau Tchau